E aí, gurizada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Mais um vídeo da nossa saga aqui, das cartas psicografadas. E hoje, essa que eu recebi aqui, tô trazendo pra vocês aqui também, ela, não sei se dá pra ver direitinho aí, ela foi assinada com o nome de Carlos Drummond, e ali tá a assinatura, a assinatura dele ali direitinho. E embaixo tem mais uma coisa dizendo assim, hoje me chamo feliz da vida, grato por me ouvir. Esse é o final da carta aí, desculpa tá nos papelzinho rasgado, mas é que a gente ainda não atingiu a prosperidade financeira, mas ela, se Deus quiser, um dia, um dia, espero que bem logo chegue, né? Daí nós podemos usar aí, mas eu, eu sempre penso muito o planeta, então eu, eu sempre que eu, eu sempre reciclo, eu sempre faço bastante coisa pra poupar, né? O nosso planeta aí, que complicado, né? E a carta de hoje, ela diz o seguinte. Hoje, eu vim aqui contar uma breve história de um sonho que virou pesadelo e realidade ao mesmo tempo. É estranho sim, eu sei, mas aconteceu comigo em uma noite fatídica. Sempre correndo para todos os lados, muitos compromissos, né? Eu era um homem de muitos negócios, sempre cansado, nem prazer na vida tinha mais. Então, eu simplesmente me deito aqui numa câmera de hotel, numa cama de hotel e acabo cochilando. E entro em um estado de relaxamento profundo. Ele fala, ele fala aqui na cartinha aqui, que tem várias, várias, várias páginas aqui. Na segunda fala o seguinte, então depois de entrar num estado de relaxamento profundo, ele fala assim. Luzes e sons começaram a ocorrer e de repente um lugar lindo se apresentou pra mim. Então, eu que pouco me lembrava de sonhar e de repente, né, me via ali e para minha grata surpresa, haviam pessoas em um lugar tipo Éden, né? Por quê? Não sei. Mas parecia o famoso Jardim do Éden, né? Então, alguém se apresentou e se aproximou de mim e falou, Oi, você já pode interagir, não está sonhando. E eu em frações de segundos me perguntei, aonde estou? E como não estou sonhando? Eu perguntei, rindo. Então, será que eu estou morto? Então, eu estou morto? E ela gentilmente sorri e diz, Sim, meu caro amigo, você foi desligado do seu corpo físico após o seu coração parar de bater. Então, uma pausa dramática se instaurou nesse exato momento. Ela disse, você está bem? E eu disse, sim, sim. Nem cansaço, nem cansado, não estou. Então, não precisarei ir para um hospital. Ou não precisaria ir para um hospital. E eu, ainda achando que estava num sonho e que aquilo não era real, ela me convidou, vamos sentar. Então, sentamos em um banco e ali desenrolou toda uma conversa sobre a minha vida e detalhes que só eu sabia. Aí o pesadelo começou, porque foi ali que me dei conta do que estava acontecendo. E pessoas conhecidas começaram a vir em minha direção, que já tinham partido dessa vida há muito tempo. Então, em choque, tentei ficar calmo, pois não havia mais o que fazer. Então, fiz a pergunta, e agora? Para onde vou e como ficará toda a minha família? Outra pergunta, pois deixei uma fortuna, bens, propriedades secretas, negócios secretos. E ela novamente sorri e diz, estarão em boas mãos, e na hora certa você poderá visitá-los. No momento, vou te levar a um local muito especial. Aí descobri, esse local especial se chamava Vale das Flores, ou Vale das Bromélias. Uma pequena cidade espiritual onde vou passar umas férias. Mas isso já fazem 50 anos ou mais, porque aqui é diferente o tempo, no caso. Pelo que está escrito aqui, pois aqui o tempo é diferente. Mas o que quero dizer com essa história? Que eu tinha tudo, mas tudo mesmo. E eu, quando perdi tudo na terra, descobri que fiquei rico. Pois aqui, as coisas mais ricas são as mais simples, mas são feitas de verdades. Fecha as aspas, né? Abriu no começo e ele diz assim. Me chamei na época de Carlos Drummond E hoje me chamo feliz da vida. Grato por me ouvir. Aqui, aqui, aqui. E é isso aí. Sempre fica... Essas mensagens vindas do plano espiritual sempre trazem para a gente A gente dá uma reflexão muito grande sobre a vida E sobre a vida após a morte e tudo mais. Então a gente fica sempre com grandes reflexões aí, né? Sobre como a gente tem levado a nossa vida Como a gente tem tratado diversas situações E, obviamente, né? Que, às vezes, pode ser que na época ele se chamou assim Ou daqui a pouco o nome verdadeiro dele pode ser outro E ele assinou como Carlos Drummond Por alguma questão, até mesmo alguma ligação Que a gente não sabe Às vezes eles... Depende da mensagem de desabafo Por exemplo, essa mensagem, pelo visto, é uma mensagem de desabafo Então, pode ser que o nome verdadeiro dele seja outro E ele assinou assim por alguma questão aí De não querer daqui a pouco ser Revelada a sua verdadeira identidade e tudo mais E a gente super entende, né? E tudo mais, né, galera? Então, quem gostou dessa mensagem aí Deixa o seu joinha Se inscreve no canal se já não é inscrito Compartilha pra que as mensagens que eu vou começar a postar aqui Possam chegar nos lares de todas as pessoas Não só das que realmente precisam Mas que possam fazer sentido aí em muitos lares aí Fiquem com Deus aí E por hoje é essa E breve aí já teremos as próximas mensagens aí Vindas do plano espiritual Que eu recebo E passo pra vocês aí Com todo amor e carinho E também as que vêm pra Destinadas a algumas famílias Eu peço Sempre autorização Se eu posso Expor elas Expor elas aqui no canal Por mais, é isso aí, galera Fiquem com Deus aí Beijão aí Tchau 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 Tchau